Quero parabenizar o Confies por mais essa brilhante iniciativa. Estamos cada vez mais precisando de canais de comunicação com a sociedade. E o Confies, criando essa TV, estará possibilitando que todas as fundações de apoio das universidades, dos institutos espalhadas por este país gigantesco, possam contar o que estão fazendo em prol da sociedade brasileira e do povo brasileiro. Estou muito orgulhosa. Parabéns a todos. Parabéns, Confies. Mais uma conquista nos seus 30 anos de existência.